A gente ontem tinha essa, digamos, essa vertente de análise, Lourival, que em parte a crise se deslocava para o nosso papel. Com o que aconteceu na Casa Branca, nós estamos no centro do foco agora. O Caio e o Daniel, pelo que eles apuram, não veem janela aberta para que o Brasil eventualmente altere a posição que adotou até aqui, que é reconhecer na posição do Brasil que a gente está com um problema de esquerda contra a direita, quando, na verdade, na minha interpretação, a gente tem uma questão fundamental, que é regimes autoritários e autocráticos que não respeitam regras do jogo contra democracias liberais governadas pelos mais diversos grupos políticos. O Brasil se recusa a ver assim. Eu acho que essa imagem do bote é uma projeção psicanalítica de quem, no fundo, sabe que está naufragando, suas carreiras de diplomatas estão afundando. Olha, a política externa tem dois vetores, o interesse nacional e os valores. No interesse nacional, ela é exercida com realismo e os valores é exercido com idealismo. E as duas coisas se combinam, geralmente é um mix das duas coisas. Vamos falar de interesse nacional. A Venezuela é um país que ameaça invadir a Guiana. É um país que exportou 8 milhões de pessoas, incluindo 640 mil, para o Brasil. Muitos deles são, a maioria são trabalhadores, mas de uma forma ou de outra nós temos que cuidar dessas pessoas, são nossos irmãos. É um país que deve 2,5 bilhões de dólares para o Brasil, que emprestou esse dinheiro para obras de infraestrutura que fazem falta ao Brasil, como o metrô, como o saneamento, estaleiro, siderúrgico e assim por diante. Aliás, é um país que deve 150 bilhões de dólares para o mundo e está sobre a maior reserva de petróleo do mundo, 300 bilhões de barris, mas não consegue se organizar para pagar essas dívidas. É um país que, de acordo com o FBI, um regime que está envolvido com o narcotráfico internacional, enfim, que traz uma série de instabilidades para a região. E isso é ruim para o Brasil, que tem uma enorme fronteira com a Venezuela. Eu não estou dizendo que o Brasil deve interferir nos assuntos venezuelanos. Eu estou dizendo que o Brasil tem que parar de interferir nos assuntos venezuelanos em favor de uma ditadura, só isso. O que está se pedindo para o Brasil é simplesmente que reconheça que aquilo é uma ditadura e que acaba de fazer mais uma fraude eleitoral, não é a primeira. Ao longo de meses, está sendo... Aliás, há um ano está sendo preparada essa fraude, quando o Conselho Nacional Eleitoral teve os únicos dois reitores demitidos e foram colocados ali, ficaram cinco chavistas, sem falar na Justiça, sem falar no Ministério Público, na Polícia, nas Forças Armadas, todos capturados pelo regime. Agora vamos falar de ideias. O presidente Lula sofreu uma tentativa de golpe. O presidente Lula poderia estar se alinhando com os países que defendem a democracia, que aliás, como você bem disse na abertura desse programa, não tem nada a ver com ser de esquerda ou de direita, não tem a ver com a visão do tamanho de Estado, não é disso que o mundo está tratando neste momento. O mundo está dividido entre autocracias e democracias e uma discussão sobre qual é mais eficiente. E o presidente Lula insiste em se alinhar com as autocracias da China, da Rússia, do Irã e da Venezuela, de Cuba, que é irrelevante, mas enfim, para falar dos países principais. Então, as nossas ideias, nossos valores, eu sei que as duas principais correntes políticas do Brasil hoje são antidemocráticas, eu sei disso. Mas eu ainda acredito que o Brasil é um país democrático e que, provavelmente, não sei, precisaria fazer mais uma nova pesquisa, mas eu imagino que a maioria dos brasileiros seja a favor da democracia. Somos um país capitalista de democracia liberal, em princípio, a menos que eu tenha perdido alguma coisa. Eu vejo, não sei se eu estou colocando aqui um desejo meu, e esse meu desejo não me permita ver a realidade como você acabou de descrever no Brasil, mas eu vejo, mesmo no episódio da Venezuela, Luival, o crescimento de algumas forças políticas no Brasil empenhadas em romper as bolhas da polarização, que a gente vê no caso da Venezuela também, e reiterar que aqueles que defendem democracia, a gente vai encontrar nas forças de esquerda, a gente vai encontrar nas forças de direita, e que se elas tiverem um relativo consenso a respeito disso, a gente tem a possibilidade de viver em um ambiente político diferente do ambiente político no qual estamos vivendo hoje, que é exatamente esse que você caracterizou. Mas o Daniel está me pedindo a palavra. Se eu puder fazer só um adendo, que eu acho que complementa o que vocês estão dizendo, Lourival e William, note-se que a própria declaração emitida pela Executiva Nacional do PT, Partido do Presidente da República, não foi endossada por muitos deputados e senadores, representantes mais jovens do partido. Foi o caso do senador Fabiano Contarato, do deputado Reginaldo Lopes, da deputada Camila Pajara, uma promessa do Mato Grosso do Sul, o caso de Randolfo Rodrigues, que acabou de migrar para o PT, ou seja, longe de ser uma posição unânime do partido, ou seja, existe uma esquerda que também é capaz de dizer claramente que vive-se ou ruma-se para uma ditadura na Venezuela, e capaz de dizer flagrantemente, houve sim fraude na Venezuela. Agora, no final das contas, o poder do Presidente da República sobre o PT é enorme, o que em seja uma pergunta, no dia em que Lula não estiver mais na liderança do PT, o PT sobrevive às suas divisões internas, inclusive para saber o que é uma democracia, o que é uma ditadura? Lembraram que a nota que o PT divulgou na segunda-feira, terça-feira, saudando a eleição, a reeleição do Maduro, ela foi redigida um dia depois dos dirigentes do PT terem aceitado a nota com o Presidente da República. Então, aquela nota, a gente pode ter vários debates aqui sobre o que é PT e o que é governo Lula, mas nesse caso em específico, claro, o governo Lula tem Centrão, tem muitos partidos ali, de direita inclusive, mas a nota, ela teve um aval na véspera do Presidente Lula e a nota saúda, saúda a vitória ali, a fraude. Endossada por algumas organizações sindicais hoje, infelizmente, se a gente lembrar que sindicatos, em geral, a gente associou a luta por liberdades e direitos. Quando a gente vê sindicatos se associando à defesa dos ditadores, é profundamente lamentável. Agora, Tiago, eu queria que nós estamos acabando esse segmento do WW de hoje, dedicado à Venezuela, nós vamos falar de outro assunto internacional na sequência. Tiago, a questão da Venezuela se encaixa no grande conflito internacional hoje, que é a contestação da ordem até aqui mantida, mantida, hegemonia americana, como você quiser colocar, não é o que me importa aqui. Mas é dizer, a Venezuela está numa crise internacional muito mais ampla do que essa, digamos, do papel dos seus, das potências regionais, como o Brasil. E temos a eleição americana, próxima, bem próxima. Que cenário se desenha, dependendo se é Kamala ou Trump o vencedor das eleições de novembro? Em relação à Venezuela, bem-entendido. Olha, sim. Bom, pela gravidade do que está ocorrendo na Venezuela, não sobra nem para Trump, nem para Kamala Harris, nenhuma alternativa a não ser a aplicação de sanções. Muito provavelmente essas sanções vão ser apresentadas e aprovadas antes do resultado eleitoral pelo atual presidente Biden e deverá ser mantido pelos dois. Obviamente, Trump vai ter um peso vocal maior de criticar, até porque, por ser republicano e a influência da política da Flórida na política externa americana em relação à América Latina é muito forte, principalmente entre republicanos, a tendência é que a é de apertar ainda mais as sanções e todas as narrativas que provoquem um isolamento ainda maior da Venezuela. E aí, a questão acaba sendo também de desviar um pouco desse ataque para a própria China, seja principalmente pelo lado vocal de Trump se ele acabar ganhando. A Kamala Harris, não. A Kamala Harris vai tentar dar uma força para a oposição. Podemos ter um cenário muito parecido com o que foi o cenário do Guaidó, o Edmundo González ou a Maria Corina governando sem poder de algum outro local, seja dos Estados Unidos ou da Colômbia ou de qualquer outro local, mas a situação deve permanecer muito igual. É muito interessante que os Estados Unidos observam a Venezuela hoje como um microcosmo de todos os inimigos que eles hoje têm no mundo e todos os rivais que eles têm no mundo. E eles entendem que cada um tem um papel diferente. A Rússia observa ali como um ponto muito importante, um pé na América Latina que garante essa presença para eles. O Irã também. Agora, o Irã consegue promover, por meio da extração de ouro, um recurso necessário e, ao mesmo tempo, o refino de parte do petróleo venezuelano, que ele volta como petróleo iraniano. E aí tem o aspecto da China. A China, ela obviamente não se sente à vontade com a situação do Maduro, mas a Venezuela é o primeiro caso global de calote que a China tem. Então, quando você tem inúmeros contratos com o governo venezuelano, do Maduro, onde as garantias colaterais, elas já foram afirmadas pela oposição de que, caso ganhe, eles vão anular todos esses contratos, não resta a China nenhuma opção a não ser ficar lá do lado do Maduro. E os Estados Unidos vai usar isso, vai usar a Venezuela para apertar ainda mais esses inimigos.